Primeiramente, eu olho para aquela mulher e penso, eu já estive nesse lugar, né? Nesse lugar de... Essa crença que ela tem, essa expectativa, eu já tive, não julgo, né? Eu acolho. Há casos em que eu falo da minha história, né? Da minha... Do meu processo, como que foi. E, sobretudo, Yuri, eu procuro sempre incentivar a mulher a achar graça na vida dela, independentemente de ter ou não um parceiro. Ela tem que se bastar no sentido de... Ela tem que gostar da vida dela. Ela tem que gostar dessa casa interior dela, para não morar de favor nas casas alheias, como eu falo nos meus textos, né? Fala um pouco mais disso, que eu gostei dessa metáfora. Vamos lá. Quando você disse que a pessoa... Eu vi um texto seu sobre isso, uma tirinha. Você falava assim que você tem que morar numa casa onde você se sinta... Eu não estou lembrando exatamente. Que você se sinta acolhida, mas não morando de favor. E você acha que existem essas duas situações, né? Como é que é isso? Eu entendo assim. Se você não se gosta, se você não se valida, se você não vê graça em tua vida, a tendência é que você busque essa graça na vida dos outros. entendendo que o outro vai ser um suporte, que vai ser a tua proteção, né? A tua guarda, o teu porto seguro. Então, e você não se gosta. Você vai buscar isso no outro? Esse outro, muitas vezes, está também destruído. Ele está ferido, ele está desamparado. Caramba! Eu falo sempre. Ele está perebento. E vai você, né, desamparado, fugindo de você mesmo, buscar a guarida numa pessoa que também está. Porque todos nós somos, temos feridas, né? Cada um no seu nível, mas assim, nós somos pessoas feridas. Às vezes, são duas pessoas que estão com alguma dificuldade, né? Dificuldade. E, geralmente, esse ferido, essa pessoa que está correndo de si mesmo, atrai um outro na mesma situação. Então, e vão trocar, e vão só, assim, agravar os ferimentos, né? E vão trocar os ferimentos. E vão trocar os ferimentos.